Música Oi, tudo certo? Só quem é da gangue já deixa o like bolado no início, sério Porque tá fazendo muito calor e agora eu queria estar numa praia Bebendo uma aguinha de pouco Já deixa nos comentários se na sua cidade também está quente Porque cara, nesse vídeo eu vou derreter Eu quero falar pra vocês que eu recebi muitos decks no meu Instagram Olha isso, olha, foca a câmera, foca Olha a quantidade de pessoas que falaram comigo no Insta Mandando decks, O-P, decks baixados Em breve eu vou escolher algum desses decks Então se você quer que eu teste o seu deck aqui no canal Me manda um direct com a print dele no Instagram No estilo claro, claro E hoje eu trago pra vocês o deck mais rápido O deck mais leve de três mosqueteiras que eu já encontrei Vi um jogador dos tops do mundo utilizando esse deck E como eu sei que a família Baixada curte três mosqueteiras É claro que eu tinha que trazer isso pra vocês Então sem mais Bora pro game O que eu tô fazendo aqui ainda que eu não entrei no jogo Estamos aqui no jogo E olha só a quantidade de troféus que eu tô Confesso pra vocês que eu desci muito Eu quase cheguei em 4.900 nessa temporada Acabei encontrando muitos jogadores que me racharam Desci muito, desci muito Só que eu ainda me encontro na Liga Desafiante 3 E pessoal, bora abrir o meu baú da coroa Como dê praxe, como dê costume No estilo corte, tá gira Tô nem vendo, tô nem vendo, tô nem vendo Só vem bosta Carta catinguenta Falando em carta catinguenta Deixem nos comentários qual é a sua carta que você mais odeia Que quando você vê o seu inimigo jogando Você já fica muito irritado A minha Uma delas é essa cabana de bárbaros Que pelo amor É muito chata E bora mostrar pra vocês o deck Olha só O deck é esse deck aqui galera Um deck 3.1 Com 3 mosqueteiras E sério Eu ainda não fiz nenhuma batalha com esse deck Deixei pra fazer a primeira vez junto com vocês Porque a primeira vez é o que vale Só espero que eu não perca Esse deck aqui É um dos decks mais rápidos De 3 mosqueteiras Que eu já vi Então bora lá Eu posso upar duas cartas desse deck Eu acho que eu vou gastar um pouco do meu ouro nesse servo É vou gastar 50 mil de ouro 50 mil de ouro Foi 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 Servos nível 12 Não vou upar eles pro 13 Porque eu tô juntando esse ouro aqui Pra pegar nível 13 Em apenas um vídeo Vocês tão vendo que falta pouco Falta em torno aí de 4 mil de experiência Eu ia falar 6 É Falta pouco Falta pouco Então bora lá A minha ideia é fazer Uma batalha no push E a outra no grande desafio Bora fazer a primeira no grande desafio Porque é a chance que eu tenho mais de vencer Porque esse meu deck não tá full Apesar que as cartas que não tão full Não importam tanto Que é esqueletos É Mas na verdade o corredor importa Meu corredor ainda é nível 10 E nessa quantidade de troféus que eu tô Eu só encontro corredores nível máximo Bora começar jogando o nosso cavaleiro Só pra medir a febre Interessante Deck de bombardeiro No grande desafio Eu vou te rachar no meio Serena do clã Império Azteca Eu vou te rachar no meio Já vou jogar logo as minhas 3 mosqueteiras E eu vou chamar a atenção desse bombardeiro Muito fácil com meus esqueletos Olha só Olha só Chamei Chamei E as minhas 3 mosqueteiras Estão ilesas Interessante Mago Arqueiras Bora jogar espírito de gelo aqui Junto com zap Zapeia Muito bom Tronco O bom de ter tronco E zap no deck É isso Pra aqueles decks Bait Que são chatíssimos De torre inferno Princesa Você não vai sofrer Sofrer Nossa Ué Começa a falar certo O calor tá afetando meus neurônios Bora Formar agora o nosso combo Jogando o que? Jogando o nosso cavaleiro Junto com o corredor atrás E junto com os servos E junto com o espírito de gelo Vamos entrar com tudo Vai, 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 vai Corredor Vai, corredor Vai, corredor Vai, corredor Já deu uma Já deu duas Tá bom Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Bora jogar agora o nosso tronco Pra empurrar tudo isso daqui E dar mais tempo da nossa torre levar Levamos o bombardeiro muito fácil Joga o exército de esqueletos Que eu meto um zap Bem na cabeça Segura, filhotinho Zap É, agora se ele jogar o exército de esqueletos Eu não sei o que eu faço Na verdade eu sei Eu jogo só o meu cavaleiro No estilo Dali Bora jogar nossas três mosqueteiras O deck gira extremamente rápido Porque tem duas cartas Que custam apenas um delixir Esqueletos e espírito de gelo Bora jogar o nosso cavaleiro Espírito de gelo aqui Pra chamar a atenção do mago Congela o mago Isso, muito bom E agora a gente entra com o corredor Na frente das duas mosqueteiras Bora ficar ligado aqui pro zap Meu corredor vai chegar, hein Chegou, já deu uma Deu duas Troncada Troncada No estilo Meu parceiro Nick Tamo junto, Nick Nossa, esse viado Tá entrando com balão Como que ele não... Nossa, e clone? Não, 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 não Vai brincando Olha a quantidade de bombas Olha a explosão Que quando ela bate com a bunda no chão Segura, segura, segura Bora entrar com tudo Zap, zapeia, zapeia, zapeia Nossa, o zap foi um tanto quanto atrasado Pessoal, tô sentindo que eu vou levar essa torre Bora jogar o nosso tronco Porque ninguém vai bater mais na nossa torre Ninguém mais vai bater E bora dividir as três mosqueteiras Mandando duas pro lado esquerdo Que o lado esquerdo já tá bem encrencado Então ele vai ter que defender Entramos agora com o corredor Espírito de gelo Esqueletos E ficamos ligados agora com o zap Vai Joga, joga Zap, zap, zap Antecipado Nossa, que zap lindo Quase que conseguimos levar as duas coroas ao mesmo tempo Chorinho 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 Tem que ter Tem que ter, cara Tem que ter um chorinho Porque senão não adianta Senão não adianta Se não não adianta Por isso eu digo Esse deck aqui é o deck mais rápido de três mosqueteiras Que funciona Primeira batalha Primeira vitória E como eu disse Que é uma batalha no desafio E a outra batalha no push Bora agora pro push Acabei de apertar aqui no botão de batalhar Posicione o microfone Estou derretendo Encontramos o Danish Pestre Do clã Oblivion Segura, Dani Segura Porque eu tô com um deck levíssimo de três mosqueteiras Se tu tiver bola de fogo Não dá nada Porque eu tenho três mosqueteiras E vou poder jogar ela muito rápido Porque o deck gira rápido Três mosqueteiras Ai caraca Joguei as três mosqueteiras errado Nossa senhora É pedir pra perder Cadê minhas três mosqueteiras? Sumiu Bora mandar um chorinho Bora mandar um chorinho Pelo menos a gente sabe Que o deck dele É um deck que tem bola de fogo E provavelmente é aquele deck chato de corredor Provavelmente é um deck chato de corredor Vai O que ele vai fazer? Não fez nada Bora mandar chorinho Bora mandar chorinho Ele tá mandando obrigado Ele tá mandando obrigado Então bora Bora Se segurar Pra não sair xingando tudo Nossa Vai dar bom Vai dar bom Gasta zap nos meus esqueletos Meus esqueletos são nível 10 Ou nível 11 Nem lembro Cara eu nem lembro Bora jogar nosso Nosso cavaleiro E agora a gente joga Nossas três mosqueteiras E eu vou jogar certo agora Três mosqueteiras Agora foi certinho Agora foi certinho Então eu quero ver Tu acertar a bola de fogo Nas três Errou Ele errou a bola de fogo Ele errou a bola de fogo Então agora a gente entra com o corredor Na frente dessas mosqueteiras Junto com esqueletos Junto com espírito de gelo Eu acho que ele não tem tronco Eu acho que ele não tem tronco Isso corredor Isso corredor Muito bom Muito bom Deu bom Deu bom Bora mandar obrigado Bora mandar obrigado Porque ele começou mandando obrigado Então a gente começa a mandar obrigado 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 Chorinho 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 Tirando o inimigo Do sério Olhar de psicopata Cavaleiro E bora jogar nossas 3 mosqueteiras Novamente E eu vou jogar elas Ai não posso jogar elas assim porque ele tem tornado Eu levei sorte que ele errou o tornado na última vez Eu levei muita sorte Ai errei de novo O que eu to fazendo Nossa ele errou a bola de fogo de novo Ele errou a bola de fogo muito bom Não é só eu que estou errando Ele também está errando Então está tranquilo Bora levar isso daqui Segura Corredor Isso Corredor Corredor nível 10 Sério Eu nunca uso corredor no deck E estou me saindo muito bem com ele Bora jogar nossas 3 mosqueteiras Pode jogar a bola de fogo Ele errou a bola de fogo Jogou muito antecipado filhote Vamos agora por duas coroas Corredor na frente Junto com espírito de gelo Junto com cavaleiro antecipado Bora jogar tudo Esqueletos E já podemos jogar nossas 3 mosqueteiras novamente Isso que as minhas 3 mosqueteiras ainda estão na arena Obrigado Obrigado Tronco Vamos levar Vamos levar Isso aí Duas coroas Chorinho E obrigado Obrigado Nossa ele deve estar muito puto Ele ficou muito puto Sério mesmo E é nóis galera Copia esse deck Se você gosta de 3 mosqueteiras Porque cara A primeira vez que eu faço uma batalha com ele E consigo vencer as duas Tanto no grande desafio Como no push Muito foda E lembrando Se você quiser que eu teste o seu deck Só me manda print lá no meu instagram Tô deixando o instagram aqui Manda lá Só que tem que ser deck doido Tem que ser deck forte Tem que ser deck OP Porque você não quer me ver No canal Xingando e falando um monte de merda E descontrolado E quem gosta de perder Eu sei que muita gente vai mandar deck noob Só pra mim ver passar raiva É Isso é verdade Mas fazer o que? Se tu não dá ali Dá licença Não só demorou Como demorasse E aí